Um prato de feijão com gosto estranho e uma suspeita de um plano macabro. Quem é Cíntia Mariano, a mulher acusada de tentar envenenar o enteado de 16 anos no Rio de Janeiro? A repórter Lília Telles conversou com um rapaz que há apenas dois meses perdeu a irmã, também com sinais de envenenamento. A polícia está ampliando a investigação para apurar ainda outras mortes mal explicadas de pessoas que cruzaram o caminho de Cíntia. Preste atenção nos personagens desta história. Cíntia, Adeilson e os filhos que eles tiveram em outros casamentos formavam uma família que parecia amorosa. Fernanda, filha de Adeilson, e a filha de Cíntia se tornaram melhores amigas, dormiam no mesmo quarto. Nesse lar dos meus, dos seus, dos nossos, era difícil perceber, mas um dos pilares já havia ruído. Mostra. Mostra. Hoje é assim que Adeilson se refere a Cíntia Mariano. Há dois meses ele perdeu a filha, Fernanda Dias Cabral, de 22 anos, do casamento com Jane. Cíntia é suspeita de ter envenenado a enteada Fernanda. Fernanda era amor. Fernanda era alegria. Fernanda era luz. Fernanda morava com o pai e a madrasta. Trabalhava com Adeilson em feiras de livros por todo o estado do Rio. A Cíntia implicava em algum momento pelo carinho que você tinha com a sua filha? Às vezes pelo dinheiro, porque a Fernanda gostava de viajar e eu, às vezes, financiava essa viagem. É uma coisa normal de pai. Você acha que pode ter sido por ciúme de você? Não, eu acho que foi falta de amor. Falta de amor. Ciúme não. Falta de amor. Ela não tinha amor por ninguém. No dia 15 de março, depois do jantar, Fernanda passou mal. Está embaçando a vista e tal e foi para o banheiro. No banheiro, mandou mensagem para o namorado. Cara, estou passando muito mal. Não sei o que está acontecendo. Estou muito tonta. Depois, não conseguia mais falar. A Fernanda ia babando, ia ficando dura. Aí eu já entrei no desespero. Vamos pegar o carro, vamos levar. Fernanda deu entrada no Hospital Municipal Albert Schweitzer em estado muito grave. Ela teve uma parada cardíaca, né? O médico falou e ficou entubada. E ficou aquela agonia 12 dias, né? Será que vai abrir o olho? Será que não vai? Será que aperta a mão? Parece que está apertando a mão, mas não está. Fernanda morreu no dia 27 de março. No atestado de óbito, a causa foi infecção generalizada. O corpo não foi levado para o Instituto Médico Legal. E o assunto parecia encerrado. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse que o óbito foi notificado no sistema do Ministério da Saúde, como é o protocolo, e que é da polícia a determinação de que um corpo seja encaminhado para exames no IML. Toda a agonia de Jane e a Deilson foi acompanhada por Cintia. Ela falava, não, vai ficar bem, vai melhorar, não sei o que, mas hoje deve estar melhor. E a coisa normal de uma esposa que estava acompanhando o meu sofrimento. Quando Fernanda morreu, Cintia escreveu para a Deilson. É um buraco que não vai fechar nunca. Vamos aprender a conviver. Dois meses depois, o desespero voltou à família. No dia 15 de maio, o Bruno, que é o segundo filho do Deilson e da Jane, almoçou na casa do pai e da madrasta. Poucas horas depois do almoço, quando chegou em casa onde mora com a mãe, ele começou a ter os mesmos sintomas da Fernanda. O Bruno contou à Jane que desconfiou de um feijão servido no almoço. Bruno contou para a mãe que a Deilson e os filhos biológicos de Cintia também estavam na mesa. Mas que só ele, Bruno, foi servido pela madrasta. E que havia pequenas pedrinhas azuladas na comida. Quando ela ficou toda nervosa, desesperada, pegando o meu prato, aí eu já sabia que tinha algo de errado. Ela pegou o meu prato, ela retirou as bolinhas que eu cheguei a separar e botou mais feijão. Bruno comeu pouco, foi embora e já em casa começou a passar mal. Eu na mesma hora, eu olhei no olho dele e falei assim, filho, a Fernanda, não faz isso comigo não. Os sintomas eram iguais aos da Fernanda? Iguais. A tonteira, ele molhado de suor. E logo depois ele não conseguia mais falar, ele já pedia água com a língua enrolando. E dali, foi onde que eu me alertei. Já estava entendendo o que tinha acontecido com a Fernanda. Cintia conhece Bruno desde antes de se casar com a Deilson. O Bruno, ela foi do transporte escola, o Bruno foi do transporte escola com ela. Ela conhece o Bruno há 11 anos. No exame de corpo de delito de Bruno, a suspeita é de envenenamento e tentativa de homicídio. Alertada pelo hospital, a polícia começava a investigação e as buscas na casa de Cintia. Ali, foi apreendida uma pequena quantidade de veneno contra ratos. Bruno teve alta no dia 19 de maio e o caso dele chamou a atenção para o da Fernanda. O corpo dela foi exumado na última quinta-feira em busca de sinais de envenenamento. O resultado sai em 20 dias. Entre os depoimentos colhidos pela polícia, um se destaca. É do próprio filho de Cintia. Cintia disse para o filho que colocou o prato de comida de Bruno. E em seguida, colocou chumbinho no feijão do prato dele. Chumbinho é um dos venenos contra rato. O filho disse mais. Que Cintia afirmou que fez a mesma coisa com Fernanda, colocando chumbinho na comida dela. Cintia teria tentado inverter a situação. Informalmente, para a nossa equipe, ela quis atribuir o fato ao próprio filho. Dizendo que foi o próprio filho que teria envenenado os encheados. Mas o filho contou ainda que há 20 anos, Cintia tentou matar outro enteado. De um relacionamento anterior, dando querosene ao menino que tinha 6 anos. A lista de mortes suspeitas atribuídas a Cintia inclui também a de um ex-namorado e a de um ex-vizinho. São mortes suspeitas, mas investigações que estão em estágio inicial. Mas o que pode se dizer agora é que morreram de maneira muito semelhante à maneira como Fernanda morreu. Cintia Mariano está presa no complexo de Bangu, no Rio de Janeiro. Em nota, a defesa de Cintia disse que a prisão temporária é precipitada e desnecessária. Os advogados negaram que Cintia tenha confessado ao filho ser a autora do envenenamento dos enteados. Ela paga, ela paga, porque ela chegou a dois sonhos, de um pai e de uma filha, entendeu? Ela chegou a um sonho de uma filha viver junto com o pai trabalhando. Isso não tem preço. Como é que vocês vão conseguir se reerguer, faltando esse pedaço tão importante na vida de vocês? É juntos, né? Com as lembranças, que são muitas, da Fernanda. E ajudando nossas caquinhas, né, meu amor? É assim que vai ser. A gente nutrina sempre com muito amor. A minha vida daqui pra frente, Línia, é o meu trabalho com os livros, entendeu? É que em cada filha que eu vou fazer, que eu vou ter, pelo menos ela vai estar do meu lado. Assistindo, né? Ela me chamava de homem de ferro, por causa dos horários malucos, por causa do peso. Eu sempre carreguei muito peso, o livro é pesado. Então, ela me chamava de homem de ferro, no trabalho. E eu vou ser o homem de ferro. É a única coisa que eu posso fazer.